DJ Gordinho da BF, ele dá trabalho pra piranha Todo dia a novinha, vindo com papo furado Falou que tá com saudade de fazer o vapo-vapo E eu tô de saliente, já mandei no sapatinho E o nome do meu pau, agora vai ser carinho Ela tá triste, toma carinho Você me vê, toma carinho, é que saudade Ela tá triste, toma carinho Você me vê, toma carinho, é que saudade Ela tá triste, toma carinho Você me vê, toma carinho, é que saudade E DJ Gordinho da VF, ele dá trabalho pra piranha Todo dia a novinha vindo com papo furado Falou que tá com saudade de fazer o vapo-vapo E eu todo saliente, já mandei no sapatinho E o nome do meu pau agora vai ser carinho Ela tá triste, toma carinho Quer me ver, toma carinho Ela tá triste, toma carinho Ela tá triste, toma carinho Quer me ver, toma carinho Ela tá triste, toma carinho E DJ Gordinho da VF, ele dá trabalho pra piranha E DJ Gordinho da VF, ele dá trabalho pra piranha